O crime foi no bairro Marrecas, perto das 11 horas da noite. Cristiano Migliorini foi encontrado pelo irmão caído em frente em sua residência na rua Pranchita. Ele estava com ferimentos graves na cabeça, provocados por golpes de facão. Os agentes do SAMU foram acionados e constataram a morte. De acordo com a polícia, a companheira de Cristiano contou que eles moravam em um porão logo à frente. De acordo com ela, eles estavam bebendo o dia todo e ao retornar para casa houve um desentendimento entre a vítima e um vizinho. A polícia agora investiga o crime. O corpo de Cristiano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.